Não, o da Lana é grande. Ah, presente presente, Gui? Nossa, que presente é esse? Não sei. Vamos ver se o Luca vai gostar e se a mãe do Luca vai deixar ele brincar com esse presente. E aí que tá. Gente, que demais! Eu não tinha visto. Senta pra esperar, irmã. Chama a Lili. Bom dia, menina. O Papai Noel, gente do céu, passou atrasado na nossa casa. Eu acho que ele errou a rota, né, amor? Eu não sei, era muito gelo pra ele chegar. Aí ele errou a rota, ou seja... Na verdade, o Papai Noel deixou o presente das meninas aqui em outubro. Esse presente tá aqui, gente, desde outubro. E aí, hoje é dia 26. Ficou. Eu tô aqui onde é a academia e aqui que tá o presente do Papai Noel, ó. Ficou bom de guardar bagunça com esse dia. Então, a gente ainda quer fazer as prateleiras? E organizar tudo em prateleira, né, minha vida? Mas a gente não conseguiu ainda fazer isso. É, é porque temos coisas grandes, tipo o berço. Isso aqui não é nosso, vai ser tudo doado. Mas... Esse daqui que é da lana? Não, o da lana é grande. Nossa, que presente é esse? Nossa, que presente é esse? Não sei. Os brinquedos, porque tem brinquedos pras outras crianças aqui. Já preparamos, agora a gente vai subir. Vamos, que a Lili tá... Tá, você sobe com esse. Tá empolgada, minha vida. Vou subir com isso daqui, tá? Vai, minha vida. Meu amor, já tá usando o presente que o Papai Noel deixou pra ele. Eu comprei... Olha que lindo esse tênis, eu comprei de corrida. Ele queria muito um tênis de corrida. Aí, comprei pra ele de presente. Mas ele quer usar pra sair. Eu vou usar um velho que eu tenho pra correr. Não, amor, mas você precisava de um pra correr. Nossa, gente. Vai, ela vai gritar. Esse é o da laninha, vocês vão pirar no da lana. Já caiu os ossos aqui de cima. Acho que é o... O Natal já se despedindo. Olha, durou até o Natal, hein? O papai tá chamando de ser aqui. Oi, amor. Cadê a mamãe? Papai. Tem presente ali na árvore? Cadê o presente na árvore de Natal? Esse é sujeira. Olha aqui, ó. O que tem na árvore de Natal? É lixo. O que tem ali? O que tem ali? Vamos sentar e esperar a irmã. Calma, calma. Calma, calma. Vamos sentar aqui e esperar a irmã. Vem. Chama a Lili. Senta aqui, bonitinha. Senta. O foco pra subir o sofá. É, senta pra esperar a irmã. Chama a Lili. Lili. Chama, bem alto. Sim, sim. Nossa, ela tá fechando um olho. Feche o olho. Tem que fechar o olho. Feche o olho. Feche o... Nossa, como ela fecha o olho. Feche o olho. Feche o olho, menina. Feche o olho. A Lili tá ali. A Lili tá ali. Feche o olho. Dá a mão pra Lili. Dá a mão pra Lili. De mão dá. Dá a mão pra Lili. Mostra onde tem presente. Os dois é pras duas. Vamos recicluir. Ai, ela também tá de olho fechado, gente. Feche o olho, Alana. Calma aí. Feche o olho. Nossa, as duas de olho fechadas. Nossa, olha só. Olha, a Lili bateu. Um. Dois. Parou, parou. Um. Dois. Três. E tchanam. Tira o dedo do nariz, Alana. Pode pegar. Ele já tá abrindo. O que é isso, Nili? Calma, ele abrindo aqui. O que é isso? Nossa, nossa, como ela abrindo. Meu Deus. Papai, o que foi de perito? Nossa, e o da Lana? Deixa a mamãe ver o da Lana. O que é isso, Alana? É pra vocês duas, tá bom? É um presente das duas. Ajuda a Alaninha agora. Ai, meu Deus. Olha lá, Alaninha. Olha o que tem aqui. Ai, Alana. O que é isso, princesa? É algo que você ama. Ela fica andando com o seu, né, minha amiga? Ai, ela querendo abraçar. Mas eu consigo abraçar. Você não consegue abraçar? Eu consigo. Consegue sim. Igual a Lili, ela fica andando com o seu. E agora ela quer ter o dela, Lili. Ela tentando abrir. Vamos abrir pra ver o que é o da Lana. Ajuda. Pronto, Alaninha. Olha. Olha, ele já montou. Tá com a sua irmã. Você tem o seu, Alaninha. Ai, filha, que legal. Isso é a sua cara. Não é esse tipo de patinete, não. Olá, papai. Você tem que ter um patinete normal, sendo que pode ter um flamingo pendurado nele. Olha, papai, o patinete da Lana. Olha, então, Alaninha. Vem, meu amigo. Olá. A tia Rô vem em casa. Eu abri o presente. Eu deixei ela em uma casa normal. Que merda. A outra contando tudo que eu vou fazer. Abre o presente, Luka. Ajuda. Vamos ver se o Luka vai gostar e se a mãe do Luka vai deixar ele brincar com esse presente. Sim. E aí que tá. Ajuda, Alaninha. Patinete. Meu Deus do céu. A Lana também tem um... Um capacete, um plástico de bolha. A Lana também tem patinete. Eu vou pegar o da Lana. A Lana tá descansada com o dela. Olha, a gente quer pegar o da Lana. Ai, não vai precisar pegar o seu skate, mãe. Nossa, a Lana anda com o da Lili. E a Lana anda. Ela anda, anda. Aí eu peguei e comprei pra Lana. Isso em setembro. Eu tenho que deixar o Luka aqui pro Fernandinho ensinar. O Luka precisa ter uma. Tia Rô tem que deixar ele andar. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Tem que fazer a foto dele da Lana. Olha só que legal. E é do tamanho dele. Olha lá, olha lá. Que legal. Só vai sujar o negocinho da Lili no chão. Ele já até sabe o que tem que fazer. Olha lá, olha lá. Deixa eu tirar. Olha lá, que belezinha. Olha lá, olha lá. Nossa, que uma sozinha estranha. Ela é... Parece que é um isopor bola, né? Deve ser a peça que você faz uma bolinha. Ela vai ficar bem bom. Ih, Lúma. Olha lá. Tem que passar igual a bolinha. Vem igual a prima. Olha a Lana. Olha a Lana. Faz igual a prima. Olha a Lana, gente. Um pezinho aqui. Não, filho. Não é de sentar. Vamos trabalhar, filha. É em pé, Lúca. Um pezinho aqui e outro manchão. É assim. Isso. Ai, que lindo. Olha, que legal. Nossa. Alana, deixa eu fazer uma bolinha. Posso fazer? Que lindo, Lúca. Meu Deus do céu. É, logo ele aprende. É que assim, a Lana... Eu achei assim que você falou assim. A tia vai me matar. Eu pensei ou é tinta guache. Uma bateria. Ah, porque o Felipe pergunta se ele conseguiu usar o skate dele até hoje. Seu exaixou. Tem muita pedra no quintal. Ele pega o Lúca quer. Você vai ficar mais fácil, Lúca. Sabia? Vai ficar mais fácil. Na frente? Eu prefiro também. O seu é atrás. Eu prefiro frente. Essa aqui foi mais bonitinha. Passo. Põe o seu pé aqui. Tia, você viu o pé de tapeia? Eu queria ir lá, é que o pai também tem letra, o meu sonho é alicinante de skate, eu acho incrível. Gente, o ônibus da LOL. O que é isso? Vamos tirar uma LOL aqui dentro da caixa. O que? Olha a LOL saindo da caixa, olha a Landa. Nossa! Tia! Não foi nada. Você é um menino? Dá um tempo, cara. Dá um tempo, meu. Quero ver o Fer montando, gente. Olha o livro que é pra montar. Olha o livro que é pra montar. Sério? O Fer já tá aqui montando a casinha. Tá de boa, amorzinho? Eu acho demais, gente. Cada detalhe que tem nessas casinhas. Tá vendo? É surreal. Cada detalhinho. E esse aqui é o ônibus, como se fosse um ônibus de mudança que vem. E agora, né, Lili? É. E agora a gente vai abrir. As minhas duas meninas estão maquiadas. Alana! Alana! Olha pra mãe, melhor amiga. Deixa eu te dar um banho na minha gente. Lili também. Olha, meu amor. Nossa, gente. E é isso. Isso aqui que vem é pras mães chorarem, tá? É porque é a casa da neve da LOL. Mas, gente. 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 Não precisava vir a neve, né? Não precisava vir a neve. Achei que exageraram na produção. E aí, dentro desse caminhão é muito legal. Porque vem tudo pra decorar a casa. É como se fosse o caminhão de mudança da LOL. Olha, a Lili tá com uma caixinha aqui. Deixa eu... Não pode abrir agora, né, meu amor? Deixa a mamãe pegar uma caixinha pra Laninha. Ó, o Pei pegou ali que é o elevador delas. Princesa, deixa a mamãe puxar aqui. Licença pra mamãe, por favor. Obrigada. Dá licença, filha. Nossa, quantas coisas. Olha, gente. É muito mágico que vem muita coisa. Só não toca, mãe. Não pode perder. Ó, ele vem tudo. Ele vem, gente, tudo separado. Por exemplo, essa caixinha que a Lili pegou. Amor, esse adesivo, ele deve ser a TV da LOL. Você acabou de abrir a sala da LOL. Então, tudo que tem, mamãe vai abrir. Mamãe, acho que é uma LOL. Mamãe vai abrir. Ó, a chaminé. Olha, que linda a chaminé. Ela liga, amor. Eu sei que tem algo que liga, ó. Tem luzinha. Na casa inteira vai luzinha. Olha, mais neve. E... Como LOL espera. LOL é demais, né, vida? Ah, que sonho, velho. Tudo que eles fazem... Gente, olha as malas. Ah, parado. As malas das viagens, entendeu? Ó. Olha isso. Nossa, LOL é demais, velho. Olha as malas, filha de viagem. É incrível. Gente, que demais. Eu não tinha visto. Sucesso, Alícia. Nossa, muito legal. Vamos pôr mais uma? Caminha. Tudo pelas duas, Alícia. Olha que que é isso. O que que é isso? O que que é isso? O que mais que faltou? Gente, seguimos aqui, ó. Colocou uma peça aqui agora, tá vendo? A Paulinha, que é a madrinha da Lili. Com as meninas da Malu e a Gabi. Estamos vendo a casa da LOL. Olha isso, gente. Acendou. Falou um, quer ver? Olha aqui, ó. É minha. Ah, que demais. Você nunca errou, amor. Você só errou quando você achou que tinha errado. Ah, Alícia. Essa é a mesinha pra gente colocar uma LOL sentadinha. Gente, que legal. É uma LOL. E essa é a cadeira. Gente, a casa da LOL é surreal. Olha isso. Olha ali, ligado. É isso mesmo, Alícia. Gente, sério. Coloca a LOL. Olha isso. É a mesinha. Ele também. Gente, estamos aqui, ó. Comendo pizza. Não sabemos qual o sabor dessa pizza será, galera. Não sei, mas tá uma delícia. Uma delícia. Tá muito boa, né? Eu amo. A Alícia tá ali na doce. Amor, qual o sabor dessa pizza? Qual? Essa daqui? Calabresa. Eu acho que essa é calabresa. Nossa, ela é muito boa. É dessa marca aqui, ó. De Itapê. Pizza Prime. É muito gostosa, gente. Calabresa bom. Eu acho que ela é rede, franquia. Gente, filha do pai dela. Ela tá trolando todo mundo. Olha a arte dela. A ideia veio da cabeça dela mesmo, né, Gabi? É. Da cabeça dela. A primeira a ser trolada foi a Gabi. Olha o que ela tá fazendo, gente. Olha a galerinha. O que você tá trolando, a madrinha? Mostra pra galerinha. Olha a trollagem dela. Ela que inventou, gente. Olha o penteado da galera. A madrinha tá amando. Não, a madrinha sentou. Tá bom? A madrinha sentou. Tá bom? A madrinha sentou. Tá bom? A madrinha sentou. Posso sentar? O que tá aqui? Meu Deus do céu. A madrinha sentou. Você trolando a gente, né? Ela pediu pra trolar ela agora. Ela pediu. O que é? O lugar da sua mãe? Pode sentar no lugar da sua mãe. Pode sentar no lugar da sua mãe. Pode sentar no lugar da sua mãe agora. Pode sentar no lugar da sua mãe agora. Tcharam! Oi, gente. Como é que tá com sua almofada? Um prato da sua almofada. Gente, no meu estado. A Paulinha esperou eu tomar banho. Tomei banho no quarto das meninas. O Fer já tá dormindo com a Lana. E aí eu tomei banho no quarto das meninas. E vou sair por roupa agora. Simples assim. E a Lilith tá viva.